Música O Rai está começando e você me acompanha ao Bless de Instituto de Beleza para conferir todas as tendências em cabelos desta temporada de 2016. Música E nessa temporada de inverno de 2016, os cabelos mudam um pouco e a mulher sempre prefere fazer uma mudança na cor dos cabelos e também no corte. Eu converso agora com a Aninha, que é aqui do Bless de Cabeleireiros, e ela nos fala sobre essas mudanças que as mulheres sempre procuram. Sim, cortar cabelo é sempre bom, embora algumas não gostem muito, né? Mas a gente às vezes quer mudar ou quer manter, mas cortar é uma coisa que a gente sempre tem que fazer, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E é bom para a saúde do cabelo também, para uma aparência mais saudável. Sim, embora algumas pessoas não acreditem, mas o cabelo para ser e crescer saudável, ele precisa ser cortado regularmente, porque se as pontas não estiverem saudáveis, ele não cresce da raiz, ele interfere um pouco. Ainda mais agora que a gente usa muita química, até quem não precisa usar química, que não tem os cabelos brancos, as jovens também usam muita química. E esse cabelo que está aqui é um cabelo já mais velho, né? Com muito processo que já foi feito. Então é bom dar uma parada mesmo para ele vir mais saudável. Sim, o cabelo que está na ponta, ele já tem anos, né? Então dependendo do comprimento, se for um cabelo muito comprido, aquele lá de baixo deve ser há dois anos já. Então já sofreu muita química. E se não sofre química, sofre a pressão do tempo, sofre ali o escovar, o lavar, e acaba tendo as pontinhas duplas e tudo mais. Então, e hoje a gente resolveu chamar algumas clientes, que são clientes reais, para fazer essa demonstração. São clientes que normalmente vêm ao salão e quiseram dar uma mudada, né? Elas se propuseram a isso. Tem uma que estava com o cabelo num corte médio, resolveu fazer um cabelo bem curto. Isso foi legal para a gente mostrar. Então são pessoas reais, não são modelos. Sim, são nossas clientes mesmo. E é aquilo que a gente tem no dia a dia do salão mesmo. Às vezes tem uma cliente que chega e quer tirar dois dedinhos, dar uma repicadinha ou manter o corte. Outras já querem cortar um pouco mais, e outras revolucionam no corte. Então você trouxe três clientes para cortar o cabelo, sendo que a primeira... A primeira tinha um cabelo mais comprido, um tamanho médio, assim, a longo. E nela a gente tirou as pontas, que é o corte de manutenção, geralmente, né? Que o ideal seria a cada três meses estar cortando, ou um pouquinho mais. Mas ela tem um pouco de repicado também. Sim, daí a gente tirou a base ali, que a gente diz assim, tirou alguns dedinhos e deu uma repicadinha na frente também, deu uma paradinha na franja. Aquele corte ele tirou a ponta de todo o cabelo, assim, tanto no repicado quanto na corte da base. Ele é um corte mais para a saúde do cabelo, né? Para o cabelo aparentar um cabelo mais bem tratado. Sim, para aparentar aquele cabelo que está com corte, sabe? Não está curto, mas está saudável, está bonito. E o outro, a outra proposta? A outra proposta já foi o famoso long bob, que está usando muito agora. Os tamanhos ainda variam. Long bob, o que que é? É aquele cabelo que ele é reto, só que ele tem bem de leve um bico na frente. Então, quando você joga ele para trás, ele é reto. Quando você joga a parte da frente para cá, ele fica com um pouquinho mais... Mais comprido. Mais comprido e um repicado bem de leve por cima. É o que está na moda, é o que está na tendência. Bastante gente tem pedido. E é bem bom que também corta boa parte das pontas do cabelo. É uma boa pedida para quem está com o cabelo bem quebrado. Mas você tirou bastante, né? Eu vi que foram aí uns quatro dedos bem largos, né? Sim, essa cliente específica, ela já estava com... Ela fez uma química muito forte no cabelo e faz um tempo que ela já está deixando crescer e cortando. Então, ela pediu mesmo, pode cortar para cima do ombro. Então, pediu, a gente obedece. E o curto? É, o curtinho também é para as mulheres mais ousadas, que têm uma coragem de cortar o cabelo, de revolucionar no seu visual. Mudou totalmente. Sim, ali a Cesarina é especialista em cabelos curtos, ela gosta bastante, ela corta muito bem cabelo curto. Então, a cliente já queria também mudar, fazia um tempo que ela já estava querendo cortar o cabelo. Então, ela fez um corte bem batidinho. Bem radical, né? Bem radical, só que bem moderno ao mesmo tempo, né? Foi bem desfiadinho, com uma franja legal, ficou bem bacana. Isso, uma franja bem grande, inclusive, né? Em relação à nuca, que a nuca é bem batida e essa parte de cima bem grande. Sim, é um corte bem estilizado, né? Ele tem, então, essa franja maior e atrás mais curtinho para ter uma personalidade no próprio corte mesmo. Estou aqui no Blast de Instituto de Beleza conversando com a Aninha, que é uma experte em cabelos, aliás, não só em cabelos, mas em maquiagem também. Eu adoro a maquiagem da Aninha, para festas, para casamentos. Eu sempre me maquio aqui. Mas hoje o tema são os cabelos. E a gente continua, daqui a pouco eu volto, com mais cabelos aqui do Blast de Pra Você. E a gente continua, daqui a pouco eu volto.